E aí pessoal, como é que é a vida? Beleza, vamos para mais um episódio de Shadow Warrior. Eu estou gravando esse vídeo logo depois do vídeo da semana anterior, então se tiver acontecido alguma coisa, algum comentário no vídeo anterior e eu não poder responder esse comentário, não poder fazer uso desse comentário nesse vídeo, é porque eu estou gravando eles em seguida, para adiantar um pouquinho. E vamos lá. Carregou até rápido dessa vez, nem precisei cortar o load. Capítulo 6 Lar, doce lar. Sempre que eu vejo essa frase... Opa! O reino das sombras. O reino das sombras. Não parece tão lindo agora mesmo. Como chegamos aqui? Minha dúvida é que quando você destruiu aquele risco, a memória nos derrubou. Mas o que aconteceu com esse lugar? É... É como que tudo... ...brou... 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 ...como que está errado. Foi algo certo por um segundo? Eu me esqueci? Não sei. Não sei. Eu não planejava isso. Mas eu entendo. Você está confuso. Eu poderia dar uma merda como aconteceu. Como eu vou voltar? Descubra a saída do reino das sombras. Descubra a saída do reino das sombras. Descubra a saída do reino das sombras. Um pedaço? Tipo... A nobutsurakage não vem com as pilhas inclusas. Você tem que comprar a parte. Isso é uma coisa que eu achei escrota. Da tradução em português. No objetivo. Diz. Descubra uma saída do reino das sombras. Então por que que na... Quando eles estão traduzindo o diálogo. Eles usam Shadow Realm. Tipo... Tem certas escolhas na tradução que eu realmente não entendo. A não ser que fosse para que... A legenda do diálogo não ocupasse um espaço tão grande. Que Shadow Realm... Mas mesmo assim. Shadow Realm não é uma palavra tão mais curta. Do que reino das sombras. Minha nossa. Dava para colocar isso na tela. Porra. Ah que lindo. Tipo... Não pode ter uma coisa gigante desse jeito. Sem ela se mexer. Se ela não se mexer né. Ou isso... É um lugar foda. Vamos lá. Ae. Agora sim. O que eu acho legal é que o Chef espera você entrar na arena. E olhar para ele para ele ativar. Um lugar pequeno. Ah... Isso é o seu aluno. E assim... É muito legal. É muito legal. E aí filho. O que? O que? O que? O que? Onde? Onde? Pera aí. Cadê o cristal? Ah, ok, ok, ok Nossa, eu tô cego Recarrega Ali, debaixo da armadura Quando eu faço ela abrir Vai, quebra, quebra, quebra Ah, qual é? Eu te vi recarregar Eita, nós Isso, van Esquiva desse ataque, cacete Aê, vai Aê E assim que a gente vai tirar esse bicho De dentro da armadura Deixa eu dar o fora daqui Vai, quebra, quebra, quebra Vamos Vai, 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 vai Aê, beleza Isso aqui não vai ser um chave muito difícil É mais o... É um pouquinho demorado Porque eu tenho que Ficar abrindo os pontos fracos dele, né Porra E ao redor da arena Ficar dando o spawn em munição A munição sumiu na minha frente Isso foi sacanagem Aê, munição de metralhadora É isso que eu tô precisando Ah, porra A munição sumiu de novo Pega aí, filho Ah, isso é um ataque à distância também Interessante Porra Sério Que sacanagem Vamos Ali Vai, quebra Quebra Eu sei que dá pra... Isso Ah, não quebrou Bosta Putz Levei-se em cheio É, ok Isso aí A gente esquiva pra esquerda Fala ele enquanto Não Vamos Eu sei que dá pra quebrar Essa maldita de ombreira Vamo logo Ali Aê Ah, arrancou o machado dele também Excelente Ah Ok Tá usando a visão do super-homem dele Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah Cê acha o que? Que cê vai me agarrar Ah ok Isso não é um agarre Ali Vai Quebra 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 Que maldição Ah Qual é Me dá sua mão de novo Isso se chama desespero Quando você tem que puxar o revólver nesse jogo Uh Munição de besta Uh, munição de besta Não é exatamente o que eu quero Porque a besta não é lá muito Prática nesse chefe Porque é aquela coisa O A munição da besta leva um tempo pra viajar até o alvo A munição das outras armas é instantânea Aí Acabou Olha lá Cadê Cadê Ah Peraí Que parte que eu tenho que quebrar agora Ah Agora é assim É o peito Estranho Ah Ok 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 Ele Ele abre o núcleo da armadura pra dar essa avançada Dá pra tirar por baixo? Não Ah Pior que eu acertei eu acho Vai Ah Nossa Que horrível Vai Chega aí Filho Vamo Me mostra o seu novo Desmonte Melhor Vamos L bananas Vamos Ah - Nós vamos Ah Chẳng Ah Ahahahah! Você conseguiu! Oh, eu preciso de uma casa. Hoji, o que é você? Você foi abandonado. Jesus, você vai embora por 200 anos. Você acha que você vai ter um pouco... Ei, Hoji, eu nasci na terra como um espírito semelhante. O que você quer comigo? Eu quero saber como um moron como você criou um espelhante. Eu... eu não, eu apenas me deixei minhas lembranças. Você ainda está fazendo o Enra de merda? Sim, senhor, não, senhor. Três boas, senhor. Figuras. Quem é Enra? O governador dos antigos. O coque que me deu abandonado. Você não pode lutá-lo, Hoji. E nem pode este pequeno morto. Você quer dizer o pequeno morto que apenas tirou a sua a**? Então, traga-se e matou o seu espelhante. Talvez. Mas você não encontrará os outros. Os outros? Os outros espelhantes? Oh, não. Bem, eu vou ter uma morte por pôpios. Enra está tentando assustar o Nobitsurakage. Mas por que? Ele não me disse. Claro que ele não. Veja o que aconteceu quando você tentou manter a sua a**. Mas eu tenho certeza que você conhece onde os outros espelhantes estão. Você não pode me dizer. Eu não tenho que. Só diga... O que? Ele pegando as memórias. Ele está morto? Você está ouvindo? Ele é um antigo. Sem o Nobitsurakage, esses caras não podem ser mortos. Mas eu peguei o suficiente Chi para fazer um portão. Finalmente. Alguma boa notícia. Eu tenho apenas o suficiente Chi para uma passage. Você não vai me deixar aqui. Oh, isso vai encaixar os dois. Só não hesite quando eu abro. É hora de ir para o próximo Whisperer. Espera. O que? É onde esse portão vai. Mas você sempre pode ficar aqui. O temporão que se abriu em 3, 2, 3, 3. Aeêêêê. Tipo, onze minutos, né? Vamos pro próximo level. Já que foi tão curtinho. Uma pena que não tem nenhum item escondido naquela fase. Capítulo 7 Você deveria ter visto outro sujeito Tipo, o nome desses capítulos é horrível em português É o inglês também, né? Por mais que você troque as palavras, não muda o significado É um descanso, você está bem? Você deveria ver o outro cara Eu não tenho jogado com muito chi em um longo tempo Ainda é um pouco forte Ele está voltando para mim Ah, onde o diabo estamos? Você acha que há um esforço aqui? Osaka, esse é um dos navios de Zilla O Emerald enviou um espelho aqui em Gozu's mind É para acreditar E o Zilla é o cara que contrata o Wang para ir atrás da Nobu Tsurakage E ir no primeiro lugar Ah, olha você, olha que coisinha fofa Com esse escudinho Mas isso é ridículo Tipo... Que que... Esse escudo... Qual a utilidade desse escudo? Tipo... Tudo bem se eles... Se eles... Movessem o escudo de qualquer forma, né? Mas eles só seguram o escudo na mesma altura Eu só tenho que acertar as pernas deles Ai ai... Por isso que eu estava lá Uma coisinha fofa Tipo... O demônio não faz a mínima ideia do que ele está fazendo com aquele escudo Vem! Ei, caras! Todos vão! Ae... Esse carro aqui não vai explodir Porque ele já está explodindo há muito tempo, né? Mas... Ah... Ah, ok... Esse explode, mas não abre o caminho É por aqui mesmo Hum, cristal de ki... Beleza! Então vamos aumentar o nosso poder de empurrar lá Se eu não me engano... Não, não, não... Não vou ter nada na questão de armas Mas sem poderes mesmo Agora cadê o rugido do tigre? Fluxo... É um dead shot... Aqui... Salto... Atordoa... E o outro... Isso... É isso que eu quero Porque um vai atordoar os inimigos e o outro vai aumentar a área de efeito Do outro lado... Hum... Ah... Então é isso... Quando você... Quando os inimigos ficam vermelhos eles estão em fúria Então... A habilidade ali do lado direito da onda de choque Ela permite tirar esse efeito de fúria dos inimigos O que... Francamente não... Não vejo porquê Sendo que não aumenta muito a força deles Não tem nenhum inimigo que eu pego e falo E... Enquanto ele... Tá com aquele efeito E... Vão lá... Oi, Kiritus Porra! O bicho resistiu ao ataque da espada Eu tenho que pegar aquele negócio e aumentar em 50% o dano dos ataques especiais Se eu já não peguei, né? Dando uma olhada por baixo Que sempre tem alguma coisa nessa fase E agora a sala enche de inimigos, né? Que é o de praxe desse jogo Toma! Mais alguém? Ali Ah... Quase peguei dois com um único ataque desses Vem! Aqui! Pega! Aqui! Pega! Nossa! É um poder... Tipo... Esse poder de empurrar É um poderzinho tão de merda que eu soltei ali e só empurrou um É... Coração! Sempre esqueço que eu tenho Pega aí, meus queridos Só pegou um Que sacanagem Aquela coisa... O... Eu só lembro de usar os corações quando eu vejo um no chão Bem, se os minions estão aqui, a segunda peça deve estar também Jira! Se o seu boss quiser uma espada, você não vai pagar o double para encontrar dois? Possível Mas Zilla Uma espada de Zilla Algo se sente estranho sobre isso Aqui! Beleza! O... Quando os inimigos aparecem nessa fase Eles abrem... Caminhos que não estavam abertos antes O tempo é uma ilusão Mas a hora do almoço não Não Fala isso pro meu chefe Não, mas chefe Eu não tô atrasado Você só tá... Tendo uma ilusão de que eu tô atrasado Uh, uma arma nova Ufa! Isso é um UGLY ASS Shotgun Shotgun Armas E agora Já que eu não dei o pegamento nas outras Mas vamos ver o que eu posso pegar Tempestade de fogo Que é um tiro com fogo Quatro canos E... Balas duplas Recarrega duas balas Ok, eu vou pegar isso primeiro Que diminui o tempo do reload Né, então Se... Se, por exemplo Eu der Dois tiros É bem melhor do que Que eu já usei a espingarda antes, né Quando eu joguei Uma parte desse jogo antes E realmente o reload arma É o ponto mais fraco dessa arma Que é o normal de espingarda em jogo, né Que... Elas são fortes Mas... Não tem presença de tiro baixa Por aqui Ah, qual é? Vamos? Cadê vocês? Eu criei uma opção de atirar os dois tiros ao mesmo tempo, né Mas... Vem cá, meu querido Nossa Os bichos desmontam quando você atira com a dor Pfff, que que é isso? Tá morto? Ai Ai Fala nada, viu Fala nada, deixa quieto Munição Tá vindo um monte de munição de... Metralhadora, né Sendo que eu sequei ela no chefe Nossa, se ainda nisso Que isso? Ah, é Tá vindo um monte de munição de metralhador Pra que eu sequei ela no chefe, né Hum Mas eu quero as de doze mesmo E... Dá oito tiros cada caixa Beleza Não tem nenhum templo aqui Como vamos encontrar o Whisperer? Segue o treino de corpos frescos Hum... É um começo Lógica de videogame Ah Mas... Como é que eu vou saber se eu já passei por aquela área ou não? É só ver se tem uma trilha de corpos Se tiver você já passou Opa Opa Aeee Pronto Ah, nossa É quase lindo Tipo Eu tava usando o... Revolver aqui Por causa desse bicho verde Que é um bicho que explode se você ataca ele Então é mais fácil eu puxar uma arma de merda que nem um revólver E matar eles a distância do que chegar perto Olha lá Ah, você tá vivo ainda? Deixa eu acabar com o seu sofrimento Ok Ah, eu posso quebrar o escudo deles também Bem... Bem melhor Vamos ver quantos golpes leva Dois Três Quatro É... É bem lerdo Isso que é o foda, né? Esses bichos de escudo São o único inimigo Que... Deixa o combate mais lento nesse jogo Porque daí ao invés de ser um combate Onde você tem que lidar com um monte de ameaças Ao mesmo tempo Show Você tem aquele inimigo de escudo Que você tem que gastar uma quantidade de tempo bem maior pra matar ele O que tá explodindo ali O que tá explodindo ali São essas bolas verdes Que os seus inimigos deixam por ali Então se eu atirar nelas com um revólver ou coisa do tipo Elas explodem daí Não vão me causar dano Mas como é que eu chego ali? Ah... Ah... Munição da doze, beleza Aqui eu tô usando essas bombas pra sugar esse lodo aí Daí a gente vai avançando Ele também era um poder-tripping Mas... Eu... Eu ainda não o vi por um tempo Eu ainda não o vi por um tempo Su... Su... Ah... Uh... Tá nóis Isso aqui foi ridículo Eu... Eu levando de explosão porque eu errei o tiro Mais uma bomba Uh... É... Agora é porque eu não o vi mesmo Não é aquela coisa O... Nesse jogo não é tão importante esse dano que você recebe aos pouquinhos Porque eu... Você tem a habilidade de se curar, né? Seria muito mais perigoso se você não tivesse Ou tampão de karma, beleza Deixa eu pegar a habilidade antes de enfrentar mais inimigos Ahn... Ok, a katana tá completa Restauração Treinar almas Mente e resistência ao fogo Eu poderia pegar... É... Resistência ao fogo Que daí eu não fico levando dano de explosão, né? Ou pelo menos eu espero que seja isso Ah, lá vem vocês Vem Ahn... Espera... Pegue meus dedos Os bichos ficam deitados no chão quando eu solto o efeito agora Pega O bicho tava com medo de mim? Pega, filho O... Uma coisa que é foda da besta também, é que enquanto ela tá carregando a próxima flecha, você não pode recarregar ela Faz até um bom sentido, né? Mas... Queria que pudesse pra agilizar as coisas . Ae... Atenção... Nossa! Que isso? Ah, vocês apareceram aqui agora. Não tinha visto eles dando respawn. Pronto. Vem cá, vem. Eita, nóis. Tendo atingido à toa. Nossa. Não sei como eu ganhei três estrelas nessa... Nesse combate de merda que eu fiz aqui. Minha nossa. E aquela coisa, eu tinha pegado o item de cura ali, né? Faltando um de vida. Porque eu falei, ah, já terminou o combate, não vai aparecer mais inimigos, né? Uh, ali. Uh, alcancei. Ai, ai. Uh, ali é um item de cura. Beleza, vamos lá. Aí, agora sim. Agora... Tinha? Ah, isso daqui é um caminho diferente. Opa! É, você não. Ah, qual é? Cacete, viu? Vem cá, filho. Pronto. Mais alguém? Ah, não andar de cima. Né? Bom, eu acho que era, né? Já que eu não vi eles. Ah, não andar de cima. Cadê? Cadê o item de cura? Aqui. Aqui. Pronto. Mais alguém? Oh, isso foi legal o inimigo usando a parede pra avançar. Tem que usar besta contra esses bichos explosivos, se sim, né? Isso, ó. Atira no meio deles, né? Onde você não tem chance nenhuma de acertar o inimigo. Agora eu não levo dano de fogo. Beleza. Vai ajudar bastante pra reduzir esse dano que eu tô recebendo à toa. É, a besta é bem melhor pra matar esses bichos. Pela coisa, né? Eu tava usando o revólver, porque é uma arma de bosta só pra matar os inimigos à distância. Mas pensando melhor, é bem melhor se eu usar a besta. Porque a besta vai matar em menos tiros, não vai errar tiro, né? E quando eu tiver encontrando munição, porque o revólver tá cheio, vai ter uma chance muito menor de cair munição pra ele. Isso não me ordena. Descute e dê-me 20. Ou eu vou morrer. Foi o que que disse? Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Pô. Olha pra frente. Minha nossa. Opa. O que que tem ali atrás? Porque ali na frente tem um selo, né? Não tem. Porque a gente ir pra lá primeiro. Tem uma bomba né, então é progresso do mesmo jeito Ah, mas é só você Pega aí, Felipe Ah, criou o campo de força, maldito Pega aí, filho Ainda é lento pra recarregar essa dose O problema que eu tô vendo dessa dose não é nem o reload né É o tempo que eu levo pra descarregar os tiros Porque mesmo se eu bombear o botão o máximo de velocidade que eu puder Ela não atira pra velocidade que aperta o botão, ela atira Ela tem um... A animação do primeiro tiro tem que acabar pra eu poder dar o segundo O que não é o ideal O outro tá com escudo, meu filho Vou matar você agora Ah, ok Isso daqui não tá dando muito certo Vamos dar um giro aqui E pular fora Aqui Ficar ali no canto, de repente, não é uma ideia tão boa Aí, até que enfim Vocês levam muito tempo pra morrer pra 12 Minha nossa É muito melhor usar besta em vocês A besta tá dando muito mais resultado nesses bichos Que é aquela coisa, né O... Quando eu acerto com a besta Não só eles levam o tiro da flecha Não só eles levam o tiro da explosão Eles ainda ficam queimando depois Então por isso que a besta tá sendo melhor pra matar os inimigos maiores Isso não é um segredo Isso tá na cara Tipo, é um lugar onde o jogo chama a sua atenção Porque o inimigo vem dali E... E tá na sua cara Não pode ser um segredo É que nem falar que político é corrupto Isso não é um segredo E você, eu fiz a minha própria O que? Sério? Um dos meus talentos A Emma me convidou para fazer todas as suas armaduras Para ver como ele me pagou O Roger era o demônio que fazia as armaduras Oh, um pão de karma De novo Ah, fúria Ah, tipo Dá mais dano quando tá com vida abaixo Eu não vejo qual a vantagem Porque Se Na maioria das situações O que você quer fazer, né É que Você não fique com o ponto de vida abaixo Pegar o Matador de demônios Daí vai matar tudo mais rápido Ah, nossa Tem um navio Dentro do hangar O que é com esse cara? Ah, vamos matar O necromante primeiro Ah, ok Eu tô preso Ah, ok Isso não é um lugar legal pra eu ficar Vamos dar o fora Ah, eu tô preso por causa da porcaria do escudo do necromante Merda Deixa eu dar o fora Pega aí Ok, matei ele Pelo menos isso Ainda não Ah, eu ganhei o bônus de retalhador Porque eu arranquei o braço dele Aê, ele tá morto E aquela coisa, né Eu queria Aliás, nem que Sei o que eu queria fazer direito Me trancando ali no canto, né Que não era pra eu ter feito isso Parece que você se encontrou no lugar errado no tempo errado Mais alguém? Parece que não Ah, agora vocês É, só veio um deles Estranho Eu achei que virou um monte desses bichos explosivos Ih, aqui no canto não tem nada Que estranho, né Uma coisa que Geralmente os segredos ficam assim pelo canto das fases Ah, por onde que eu sigo agora? Ah, por aqui Ok Aê, mais um dinheirinho Aquela coisa Não é Não é A quantidade que eu queria, né Mas estava ali Não abre Ah, por aqui Oi Tchau Porra, sério? Sério que vocês vão defender meu ataque assim? Killing é fácil Dando uma merda é difícil Ah, é, beleza Ah, é, beleza Eu não lembro o que aconteceu. Talvez eles tomaram suas lembranças e colocaram-as em outro espelho. Você precisa necessariamente sacrificar a lembrança para criar uma dessas coisas. Eu nunca faria isso. Se ele não se lembra porque foi banido do mundo dele, será que ele teria o ímpeto de procurar vingança? Bom, se bem que ele lembra do lar dele, né? Ele só não lembra como ele veio pra cá. Eu acho que nós temos um caminho fora dessa sala. Ok, eu apertei um botão, mas o que ele fez eu não faço a mínima ideia. Isso é uma das coisas que acontecem muito no level design do Shadow Warrior. Que eu estou fazendo as coisas, mas eu não sei porque eu estou fazendo elas. Pra fora? É, segue. Se tá parecendo inimigo é porque aqui é o caminho certo. Pra cima, talvez, agora? Hum... Bom, não... Agora que eu percebi os navios afundando ali. Mas não parece por aqui. Hum... Cadê? Ah, ali na frente. Ah, qual é? Não, eu tô... Ah... Eu já tava ali. Ah... Ah, nossa. É... É um demônio de machado. Oh... Ok, é bem melhor pra matar os demônios escuros com a 12. Não posso saber disso. Não posso saber disso. Pega aí, Flash Explosiva, meu querido. Ah, tá... Ah, ele me prendeu. Droga. Nossa, a minha vida. Deixa eu passar correndo aqui. Pega aí, filho. Porra, eu tava bem longe desse ataque. Não era pra eu ter recebido esse dano. Ah... Como esse seu arpão é irritante. Porque é aquela coisa, não tem como desculpar, né? Pronto. Tchau pro seu braço. Vem? Ae... Otária. Pô, 6 mil de karma de bônus, tá valendo. Mais um item de cura. Pô... Aqui não tem nada? Que sacanagem Ok, mas Eu tava indo ali por cima E o caminho que eu ia usar quebrou E agora? Ah, um item ali Que eu não peguei Droga Peraí, se bem que Se eu não me engano eu vim dali Não Não, não parece que eu vou ter uma forma de voltar pra lá Ah, ó aqui Ó eu caindo Minha nossa Consegue nem andar em cima de um cano Vamos lá Ah, vamos pelo canto, né? Que não tem chance de cair Alguns dias você é o pombo Outros a estátua Hoje eu te ia dar estátua Ai, ai Esse é bom Esse valeu Aí, beleza Né, não tem por que voltar ali embaixo Vamos em frente Ae, terminando um level Deu meia hora, né? O que junto com o charme vai dar uns 41 minutos de vídeo O que tá valendo Nossa, 4 segredos de 11 Esse eu fui bem mal na questão de encontrar segredos Mas enfim, pessoal Vou encerrando por aqui Daí, se eu não me engano Já não tá muito longe da segunda parte da espada Que a segunda parte da espada Pega no... Nesses entrares mesmo Se eu não tô enganado Então a gente deve tá perto Então vou encerrando por aqui, pessoal E daí na próxima semana O... Eu não vou adiantar o vídeo Daí eu vou dever ver os comentários Antes de fazer o próximo vídeo Então Valeu aí por assistir E até a próxima E até a próxima